Aniversário do Replay. Três anos de... Informação. Credibilidade. Alegria. União. Sucesso! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que faz eu lembrar de você e esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver Grande Kuk! Que visita boa, um vidro aqui na minha casa Agora tem que dar replay nisso, né? Porque o que é bom... E você vai ver o que é bom agora, ó! A galera pediu, eu tô aqui mais uma vez Que tudo que é bom merece replay Diego e Maciel lhe dá tudo em primeira mão E me deixa por dentro de tudo do seu timão Como comemoração de três anos aí, preparei o repertório O melhor que eu pude E espero que faça justa essa grande comemoração Meu parceiro é o Tiago Meu parceiro é o Júlio Só na Marosidade, no Replay Programa cheio de surpresas aí Três anos do programa Programa massa, que todo mundo curte Um horário legal aí Vamos nessa, vamos pagodear Trabalho aí hoje? Muito trabalho, mas também muita satisfação, né? A gente faz muito gosto de trabalhar nesse programa Esse programa é muito feliz, muito alegre Eu gosto muito Nossa festa tem música Nossa festa tem convidados especiais Nossa festa tem bolo Nossa festa tem surpresas Claro, você é o nosso maior convidado Não vai perder Dia 12 de outubro, 10 da manhã, um domingo Programa diferente Feito especialmente com o nosso principal convidado Você Você é metal e cego, rapaz Vai segurando, hein? Proximo Obrigado.